Cucas, bolos, muita carne e outros itens serão comercializados no dia da padroeira para que a comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro Novo Horizonte possa ser revitalizada. Os ingressos ainda podem ser adquiridos. Nesse dia a gente vai ter as cucas, que é a tradicional da nossa comunidade, o churrasco padrão, que a gente elaborou, que é a costela, o catra e o filé, e a carne de porco. Então, esses são os dois itens. Depois, se acaso alguém quiser almoçar conosco aqui na comunidade, pode vir, vai ter espaço suficientemente para acolher todo mundo que quiser. E vai ter maionese, pão, vários tipos de salada. Depois do almoço tem a sobremesa, se alguém quiser comprar um pudim, quiser comprar um bolo, que é tudo produzido aqui pelo povo da nossa comunidade, vai ter sagu também para vender, vai ter gelatina. Então, variedades de comidas para nós poder fazer uma boa confraternização à tarde, juntamente com os bingos que vão ser realizados na tarde. A programação especial em honra à Nossa Senhora Aparecida terá início às 9 horas da manhã com uma procissão, podendo sofrer alterações caso chova. Como a gente vai sair com um carro de som, tanto lá do Graal Azul quanto do Cristo Rei, Então, as pessoas que querem participar ficam na virada da rua, onde vai ser passado, né? E vão perceber se está vindo a carreato ou não. Se perceber que não está vindo ninguém, até 9, meia, 10 horas, pode vir todos já para a igreja, que certamente ele não vai ter. Mas se estiver chovendo, certamente não vai ter. Altair deixa um convite para que os devotos de Nossa Senhora Aparecida participem do momento. Eu convido a todo o povo de Pato Branco, todos aqueles que são devotos da Nossa Mãezinha, da Nossa Mãe Aparecida, que venham fraternizar conosco, se não quiser comercializar conosco, mas venham participar da celebração. Isso é o mais importante. A carne, o que a gente vai consumir ali, isso para nós não é tão importante assim. Claro que nos ajuda sim na construção da nossa igreja, mas a parte espiritual é o mais importante. Mas venham fazer parte, venham conviver conosco aqui, o dia de amanhã, e a gente vai ficar muito grato pela presença de todos aqueles que estiverem aqui.